As obras da trincheira da Rio Branco e da Leste West têm causado transtorno para quem passa por ali. A gente tem imagem, por exemplo, de ônibus que caiu em buraco, nós temos imagem de fio solto, nós temos imagem de congestionamento, olha só, enche a tela, passeando junto com a RIC TV pela obra da trincheira que já deu o que falar, não é? Com aditivos, inclusive, e que ainda tem um longo tempo pela frente para ficar pronto. Mas durante esse período, quem passa, o motorista, o londrinense, tem ficado aí com a cabeça inchada por conta dessa obra. Tem as avenidas que ligam também a região ali, as ruas que tem horário de pico, ficado congestionadas com certeza. Essa imagem do ônibus, que caiu no buraco que a gente mostrou para vocês ontem, o medo a gente mostrou ao vivo de outros carros caírem no buraco também, não é o jeito que o ônibus ficou. Ontem também registramos ao vivo fios soltos por lá, um caminhão passou levando fio, nós registramos já vários acidentes nas ruas do entorno e a preocupação é grande, não é? Nesses próximos dias, até essa obra ficar pronta com mais transtorno por ali. Vamos acompanhar. Do alto dá para ter uma ideia do tamanho do transtorno. A trincheira entre as avenidas Rio Branco e Leste-Oeste é uma obra de 32 milhões de reais, que já teve mais de uma paralisação. Em maio, funcionários que haviam sido demitidos sem receber a rescisão de contrato, chegaram a fechar a saída das máquinas para impedir o trabalho, que já estava atrasado. O trânsito, que costuma ser intenso na região, está mais complicado a cada dia. Está difícil, hein? Aqui não está fácil, não. Mas não tem o que fazer, né? Então, vamos lá. Muitos motociclistas continuam usando um trecho fechado da avenida. As pistas estreitas também já fizeram com que um caminhão acabasse bloqueando o trânsito, por não ter espaço suficiente para passar. Nesta quinta-feira, um ônibus precisou fazer um desvio por causa de uma afiação que estava baixa demais. O ônibus acabou caindo numa valeta no cruzamento da Rio Branco com a Rua Araguaia. Quem não tem como evitar o trecho já precisa sair de casa sabendo que vai demorar para se deslocar. Um pouco mais de paciência, tem que ter, né? Porque o trânsito fica meio esquisitão, né? Tá, tá bastante complicado, né? O horário de pico, seis horas, tá bem difícil. A gente perde muito tempo, a gente tá trabalhando, né? Perde tempo, perde... A paciência. A paciência, perde tudo. Apesar de ter menos de 30% da obra da trincheira concluída, o cronograma de entrega está sendo mantido e o prazo é janeiro de 2023. Mas quem passa por aqui diz que o ritmo de trabalhos é muito lento e nunca dá pra saber onde será a próxima interdição. Cavucaram esse dia aí, tamparam, voltaram, cavucaram de novo, não dá pra entender. Cavou no mesmo lugar três vezes. Sujeira demais, eles não limpam o que eles fazem. Inclusive, eu tive dois parafusos, um em cada pneu aqui, um outro parceiro meu da Uber também, passando nesse lugar aqui. Por quê? Porque eles espalham a sujeira e não limpam. Eu acho que devia ser um trabalho assim, vai fazendo, vai recolhendo o que pode, né? Pra manter pelo menos a organização, mas é muito bagunçado. Meio dia e cinquenta e a gente vai acompanhar, seguir, não é? Todos os dias acompanhando até essa obra ficar pronta. A preocupação com quem passa por ali, a preocupação com a sinalização, a preocupação com o congestionamento, com os acidentes que têm acontecido. E você que vai passar calma, não é? A gente tem que ser cauteloso pra passar pelo entorno. Principalmente, é uma das principais vias depois dessa obra, que virou a Araguaia. De uma série de acidentes que a gente tem mostrado também, por conta, é claro, do desvio pra Araguaia, que ficou muito mais congestionado. E acabou gerando muito mais acidentes nesse ponto. A gente segue acompanhando, a gente sabe que vai ser pra melhorar bastante o trânsito, não é? Com essa trincheira, a gente tem que ter um pouquinho de paciência até a obra terminar, até lá pra evitar esses acidentes. Meio dia e cinquenta e oito.